olá pessoal paulo aquino vou dar uma dica pra vocês tem as placas mãe hp del quando você vai achar o power da um trabalho violento que é um monte de pino então vamos achar o power aqui da placa mãe hp é muito simples tá isso aqui é uma placa mãe 1155 onde fica o power nele sempre o power é ponto cego pino cego você pega os dois primeiros então seria o primeiro segundo terceiro quarto da esquerda pra direita seria o pino 3 e 4 e da oculto nele é o power então partindo desse princípio aqui na hp isso aqui é uma hp então você tem o pino cego aqui e aí tem dois quatro seis pinos então vamos esquecer esses dois pinos e vamos fazer como se fosse a outra placa normal 4 então um dois seria o pino 3 e 4 também então seria você só ia pular os dois primeiros do lado do cego ó ponto cego pula os dois primeiro é o pino 3 e 4 também então coloquei a marquinha ali ó então mesma coisa ponto cego pula dois contando a esquerda pra direita pino 3 e 4 também ó pra você saber que esse é o conector ó pp fpnl painel pnl painel tão bem fácil né então é isso aí pessoal aí que que a gente faz vamos lá vamos dar o corto pino 3 e 4 ó girou 1 2 3 4 pronto então é isso aí pessoal vamos tirar agora vamos vamos desligar vamos desligar 1 2 3 4 pronto vamos ligar de novo tirou 1 2 3 4 pronto então é isso aí pessoal então se inscreve no canal e dá uma força aí pra gente então obrigado pela atenção e até mais se precisar eu posso fazer pra vocês onde é a luz o hd power então até mais por enquanto